Nós estamos na semana da adoção e a gente vai divulgar agora um programa de entrega legal. E o Divino vai explicar que programa é esse e como é que ele funciona. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, muitas mães e pais acabam optando por não criar os próprios filhos. E não cabe a nós julgar essa decisão. Então, a forma correta de proceder nesses casos, pra esse pai e pra essa mãe, é recorrer ao programa entrega legal. O que a gente vê, a forma errada às vezes aí na televisão, nos meios de comunicação, é abandonar a criança, o bebê, na rua, no lixão, a própria sorte. Isso não pode acontecer de forma alguma. Pra esses pais e mães, existe o programa entrega legal. E a gente vai falar sobre ele agora com a Divânia Tavares, que é diretora da equipe interprofissional do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. Esse programa foi instituído em 2020 e de lá pra cá, Aloares, 62 mães procuraram o Juizado da Infância e da Juventude e 21 fizeram a entrega de fato do bebê. Vamos conversar com a Divânia, vamos entender como que funciona esse programa. Divânia, boa tarde. Como que funciona o Entrega Legal? A mãe e o pai que optam por não criar o próprio filho. Como que ele deve proceder? Como ela deve proceder? Boa tarde, Aloares. Boa tarde, Divino. Em nome do Juizado da Infância, eu quero agradecer esse espaço pra estarmos divulgando, né, um tema tão importante que é o da adoção. A entrega, o Juizado da Infância, desde 2020, ele tem o programa, ele instituiu o programa Entrega Legal, que tem como objetivo orientar as mães gestantes que queiram entregar seus filhos, que façam de forma legal, protegida. E no Juizado da Infância, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, ela receberá todas as orientações. E como você bem informou, algumas delas desistem, porque elas veem outros caminhos e se sentem acolhidas. Mas a gente entende que essa orientação e que essa entrega, esse desejo dela tem que ser respeitado, se é isso que ela almeja. Ivana, só pra gente entender, 62 mães procuraram o Juizado da Infância e da Juventude, mas só 21 entregaram, de fato, os bebês, porque elas acabaram desistindo. Exatamente. E essas 21 entregas geraram em 21 crianças que estão em famílias substitutas. Essas famílias são cadastradas, são habilitadas, elas estão no Sistema Nacional de Adoção, e elas são indicadas, elas são vinculadas pra receber essas crianças. E essas mães que desistiram, elas são acompanhadas por um tempo, porque é até pra verificar se não tem uma adoção dirigida, se ela já tá amparada. Então, esse acompanhamento é feito por seis meses. A mãe só pode entregar o bebê até o prazo limite de um ano de idade. Depois disso, a mãe não pode fazer a entrega legal, e depois que ela entrega, ela tem dez dias pra pensar direitinho, pra ver se ela se arrepende? Exatamente. Essa mãe, ela será atendida após o parto, é marcada uma audiência de consentimento, e a juiz é dado dez dias pra ela, pra arrependimento. Vencido esse prazo, se ela não nos procurou, aí a criança já é indicada pra um casal do Sistema Nacional de Adoção. Divânia, como o nome já diz, entrega legal, essa entrega do bebê, da criança pro judiciário, ela é legal, né? Não tem nada de errado perante a lei em relação a isso. O que não pode é abandonar a criança na rua. Exatamente. É uma entrega legal. O abandono, sim, ele é crime. Abandonar nas ruas, abandonar o relento, como a gente vê em alguns casos, na imprensa a gente teve, inclusive no ano passado, a gente teve um caso, a criança à própria sorte. Isso, sim, é proibido. Mas a entrega, ela deve ser, ela é legal, ela é uma entrega voluntária, protegida, e protege a criança e ela vai ter um lar, ela vai ter uma vida digna. Caso contrário, ela pode ser, a mãe é em desespero, ela pode ser deixada nas ruas, ao relento e pode vir acontecer o pior, a fatalidade. Vocês estão fazendo a divulgação do entrega legal dentro da Semana Nacional da Adoção. Vocês estão com uma série de ações aí durante essa semana até sábado. Exatamente. Dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da Adoção. E nós estamos iniciando essa semana com a programação bem extensa. Nós estaremos indo aos shoppings, terminais rodoviários, entregando materiais, explicando para a população, orientando a população como fazer para adotar, o passo a passo da adoção. E nós terminaremos essa semana com uma caminhada no Parque Flamboyant, às 9 horas da manhã, onde as crianças das instituições aqui de Goiânia também participarão. O Luares, sem pergunta, pode falar, Luares. Não, primeiro eu queria, assim, parabenizar a iniciativa, Divino, porque, assim, inclusive, enquanto vocês estavam falando, pessoas mandando mensagem. Gente, ninguém está incentivando abandono, pelo amor de Deus. Vamos entender a história. Esse trabalho, ele é formado, ele é criado para evitar que crianças sejam colocadas na calçada, jogadas no lixo, colocadas em qualquer lugar, em saco, caixas, como a gente mostra com uma certa frequência. O objetivo é mostrar para a mulher que se ela não tem interesse em criar a criança, ela pode entregá-la lá mesmo no hospital. Isso não é crime. Não é crime. Ao invés de colocar uma caixa e deixar na calçada, entrega-la mesmo no hospital. Não é crime. Então, não é crime a mulher abrir mão da guarda da criança. Então, só para ficar bem claro. Para a gente encerrar, Divino, tem algumas pessoas me perguntando, não sei se é a área da sua entrevistada, mas, assim, é possível uma pessoa ter acesso, ter contato, fazer visitas para crianças que estão em abrigos, aguardando a adoção, sem o compromisso de adotar? Tipo assim, eu, você, a gente quer ir lá no abrigo, apadrinhar, estabelecer um certo contato, eu quero ir lá pegar, por exemplo, para levar, passar o final de semana comigo, sem o compromisso de ter que adotar. Isso é possível? O Luar está dizendo que estão chegando mensagens de telespectadores perguntando se eles podem visitar abrigos para conhecer, para ter contato com crianças que estão para adoção, sem o compromisso de adotar. Uma espécie de apadrinhamento. Sim, no Juizado da Infância e da Juventude, tem um programa que é de apadrinhamento, que são de crianças acima de 7 anos de idade. Mas, para tal, o pretendente, o interessado, ele tem que ir ao juizado e tem que fazer um processo. Ele não pode chegar na instituição para conhecer a criança, porque ele pode interessar uma criança que não está apta para adoção, ou que não está para apadrinhamento, está lá provisório. Então, a primeira coisa que deve-se fazer é dirigir-se ao Juizado da Infância, que fica no Setor Bueno, na rua T47, número 669, Setor Bueno, e a partir das 12 horas, e fazer a sua inscrição para o apadrinhamento. Então, a primeira coisa que deve-se fazer é dirigir-se ao Juizado da Infância e 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 da Infância.